Rafael Cauã Coque do Bier e a namorada Jaqueline da Ros, Jarasóquio, que estavam desaparecidos em Realeza, foram encontrados sem vida na tarde desta sexta-feira na zona rural de Boa Vista da Aparecida, no oeste do estado. Eles estavam desaparecidos desde o dia 19 deste mês na comunidade de Marmelândia, em Realeza, mesmo dia que foram encontrados mortos Amélia Dobix Coque, 75 anos, e seu filho Elso Van de Coque, 54 anos, Dirceu Coque, 49 anos, outro filho de Amélia, foi ferido e encaminhado em estado grave ao hospital. De acordo com a Polícia Civil e o GAECO, foram presos suspeitos no interior de Cascavel e tratam dos crimes de latrocínio como elucidados. Em entrevista concedida ao repórter Lázaro da Rosa, da Rádio Clube, os delegados Nilmar Manfrin, do GAECO, núcleo de Francisco Beltrão, e Valmor Tremp, da Delegacia de Polícia Civil de Realeza, esclarecem os passos da investigação. Por envolver uma organização criminosa que vinha atuando aí na região sudoeste, o GAECO iniciou uma investigação a esse respeito, e quando soubemos do crime aqui em Realeza, com o apoio imprescindível do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel, a área de inteligência, também da 19ª Subdivisão Policial, do 21º Batalhão de Polícia Militar, também da área de inteligência. Os policiais do GAECO empreenderam diligências desde a data do crime, já vinham sendo realizadas diligências em função, por envolver a organização criminosa, como eu falei, e na data de hoje, depois de diligências incansáveis dos policiais, logramos êxito em encontrar os dois corpos das pessoas que estavam desaparecidas, e agora as diligências, como o doutor Valmor comentou, continuam na tentativa de agora prender os demais envolvidos dessa organização criminosa. Se fala da motivação do crime ou ainda a investigação, doutor? Qualquer informação nesse momento pode prejudicar a investigação que ainda encontra esse andamento. Então, o que nós podemos divulgar agora é, a divulgação agora é para tranquilizar a população que o crime está elucidado, essa organização criminosa está toda identificada, e como o doutor Valmor disse, as diligências agora são para tentar localizar essas pessoas e prendê-las. O trabalho integrado entre as polícias é imprescindível numa situação, principalmente quando se trata, como o doutor Manfrins mencionou, de uma organização criminosa que há bastante tempo vinha aterrorizando a região sudoeste, e também a região de quedas do Iguaçu. Então, não tenha dúvida, sem uma integração, uma união entre as polícias, nós não teríamos jogado êxito na identificação dessas pessoas envolvidas, na prisão daqueles que já foram presos, e dos demais que, como eu disse, que saque nós tenhamos êxito na prisão dessas pessoas, das demais pessoas envolvidas da organização criminosa. Obrigado.